Olha, a nossa equipe conversou também com um casal que por milagre conseguiu sobreviver a essa tragédia. A mulher e o marido ainda conseguiram salvar a vida dos dois filhos que também estavam na embarcação. Veja os depoimentos na reportagem de Almir Andrade. Vamos contar agora a história do Ezi e da sua esposa, eles que estavam no barco exatamente no momento da tragédia. Ezi, como é que isso aconteceu? Bom, a gente estava cruzando o rio da cidade para o lado do bairro da Sibéria, né? Então o catraíro, as pessoas foram chegando, ele lotou bastante no nosso via catraia, né? E saiu no lugar onde tinha uma pausada e uma das pessoas que até está faltando até agora, avisou ele para descer, para passar abaixo da galhada da pausada e ele não fez de conta que não ouviu. E daí a pouco a canoa bateu no pau e virou, né? Quantas pessoas tinha mais ou menos no barco? Até agora, na minha contagem, 17 pessoas. E o barco pega quantas pessoas? O barco eu acho que tem um limite de 10, 12 pessoas. E é todo mundo sem colete? Rapaz, isso aí é uma coisa que pode até ter na canoa, mas a própria população tende a não querer usar, né? Tá certo, vamos conversar aqui com a esposa dele, como é seu nome? Maria Cleonice Braga de Amor. A senhora mesmo conseguiu sair da canoa? Consegui, sim. Consegui nadar e ir até a margem, porque eu fui procurar meu filho e consegui chegar. Quantas pessoas tinha da família? Tinha quatro pessoas, nós dois, eu, meu marido e nossos dois filhos. Aí o relato aí do casal que, graças a Deus, foi salvo dessa tragédia que aconteceu aqui no município de Chapuri. De Chapuri ao Minha Andrade, para o Gazeta Alerta. O responsável pela condução da embarcação está detido na delegacia de Chapuri e pode ser denunciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Olha, este programa tem defendido aqui o uso de colete salva-vidas nas embarcações. O transporte hidroviário precisa de uso de colete salva-vidas, do mesmo jeito que o transporte rodoviário precisa do uso do cinto de segurança. Quando ninguém queria usar o cinto, se estabeleceu uma lei federal que obriga o passageiro a usar cinto. E o número de mortes nos acidentes diminuiu muito. No transporte hidroviário é a mesma coisa. O risco é ainda maior. É por isso que tem que ter colete salva-vida. E nós vamos continuar defendendo essa bandeira, porque é o que vai salvar a vida de muita gente numa região como a Amazônia, onde os rios fazem o papel das estradas. Outra coisa. O engenheiro naval vai lá projetar um barco, ou o técnico vai lá projetar um barco, diz que cabe 12 pessoas. Aí, o cara que pilota o barco, com todo o respeito, é um leigo no assunto, aí diz que cabe 5 ou 10 pessoas a mais. O engenheiro estudou 20 anos para projetar um barco, que diz que cabe 10 pessoas. Aí o leigo vai e diz que cabe 15. Aí o resultado é esse que a gente está vendo. Infelizmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho